Os três acusados de roubo foram presos em flagrante pela polícia militar. De acordo com as informações da polícia militar, os três acusados roubaram uma motocicleta e após o crime foram se esconder em um cemitério. Existia uma arma que foi jogada em um matagal. Os três acusados já têm passagem pela polícia, que investiga outros delitos do grupo. Todos os envolvidos do roubo negaram o crime. Vocês agem há quanto tempo? Vocês já têm passagem pela polícia? Não sei, eu não sei de nada. Cadê as motos? Não sei nada para falar, não. O que vocês podem falar sobre isso? Não sei nada para falar, não. Já tem passagem? Eu não. Você conhece eles de onde? Nós estamos com salão mesmo. A proprietária da motocicleta veio até a central de flagrantes para ajudar a polícia no reconhecimento dos três homens. O caso agora será investigado pela polícia civil.